E eu sou o tipo de pessoa que busca sempre o conhecimento, né? E eu sempre fui adepta aos cursos online. Eu faço curso online, aí tem algumas pessoas que vão dar risada. Hoje eu vou falar bastante e vou continuar abordando. Tem algumas pessoas que vão dar risada, né? Porque aí vai dizer, nossa, como você tá, né? Trazendo coisas lá do passado, né? Hoje a tecnologia tá aí pra nos ajudar e muito, sempre esteve, né? Vou pôr aqui uma coisinha mais clara, tá? E essa daqui é a mais escura, essa daqui é a 304. Essas daqui são sempre da... Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Essas daqui são da... Da corrente, as de meadinha, tá? E olha a diferença de uma cor pra outra, pra gente poder contrastar e fazer aqui um degradê bem legal. Eu sou o tipo da pessoa que sempre correu atrás de cursos online. Na época, quando eu fiz o meu primeiro curso de empreendedorismo, não sabia nem falar direito essa palavra, que às vezes é difícil, ainda mais eu com esse monte de aparelho aqui na boca. Eu fiz o curso pelo Sebrae, de empreendedorismo, quando a gente tinha acesso à internet. Eu mostrei o meu certificado. A gente tinha acesso da internet somente via discada, né? A gente tinha... Inclusive, eu tinha uma linha telefônica, quando a gente conseguiu comprar uma linha telefônica, porque era bem difícil naquela época adquirir uma linha. E eu comprei uma e era exclusivo para o computador. E aí era questão de pulso, a gente só podia entrar, tipo... Depois da meia-noite, pagava um pulso só. Aí tem gente aí que tá dando risada aí, que lembra dessa época aí. Não é? Tô vendo uns coraçõezinhos aí. Se alguém quiser se manifestar que é dessa época... Enfim, né? Vamos lá, né? Quem viveu isso, sabe que dureza que era, né? Você fazer a conexão, fazer aquele barulho de discagem. Claro que pra mim, naquela época, era maravilhoso, né? Mas eu tinha que entrar depois da meia-noite pra pagar um pulso só. E eu me lembro que quando eu me inscrevi nesse curso online do Sebrae, naquela ocasião, não dava pra assistir à meia-noite. Boa noite. Não dava pra assistir à meia-noite. Tinha que assistir no horário deles lá, porque tinha um tutor e tudo e tal. E eu fiz dois cursos online naquela ocasião. E fiz de empreendedorismo e técnicas de vendas, porque eu sempre trabalhei com isso. E agora eu tô vendendo o meu curso, né? E aí, o que que acontece? O curso online, hoje em dia, é muito mais acessível do que naquela época, lá em 1900 e bolinha, quando eu fiz, que o acesso era mais difícil. Mas eu, já naquela época, eu apostava em curso online. Por quê? Porque era muito mais cômodo. E às vezes, por exemplo, eu, por exemplo, fiz um curso de uma mexicana. Então, eu não tenho condições de ir no México agora fazer o curso com a pessoa. Bem que eu gostaria, viu, gente? Mas eu não tenho condições agora de ir para o México fazer um curso com a pessoa. Então, como é que eu resolvo esse meu problema, sendo que eu quero muito aprender com a pessoa? Eu compro um curso online. Pensando nisso, de atingir mais pessoas, né? Nós temos aqui as nossas lives, né? Eu tô aqui essa semana que eu tô na proposta de, sim, mostrar pra vocês a pintura de agulha, que é uma técnica maravilhosa, que faz parte do meu curso online do Ponto Matiz. Eu considero como sendo também o Matiz. Aí, vai muito da percepção de cada professor, de cada artesão, tá? E o curso online, ele vem justamente pra isso. Eu posso atingir muito mais pessoas em determinados vários lugares. Eu tenho alunas que não são aqui de São Paulo. Eu sou de São Paulo capital, né? E por isso que a gente pensou bastante, né? Como poder proporcionar pra outras pessoas terem um conhecimento a mais, né? E a gente, então, preparou com todo carinho o curso online do Ponto Matiz, onde eu ali deixo todo o meu conhecimento, ponho ali todo o meu conhecimento. Aqui também eu estou abordando, mostrando pra vocês, mas ali no curso você tem muito mais riqueza de detalhes. Você tem acesso a hora que você quiser, você vai ver e rever quantas vezes você quiser. Fora que você tenha um suporte comigo, a minha equipe, a hora que você quiser também. Então, você tá na comodidade da sua casa e você fala, agora eu quero o meu momento pra eu abordar, pra eu aprender. Eu ligo ou meu celular, ou meu tablet, ou meu computador e vou e faço o meu curso. Então, pensando nisso tudo é que nós nos empenhamos ao máximo para dar essa oportunidade pra todo mundo, ok? E a gente conversou bastante como equipe, né? Porque eu não sou sozinha. Então, a gente conversou bastante e nós chegamos a um valor que é acessível pra todo mundo. Dois anos, o curso foi muito bem pensado no sentido de proporcionar o melhor pra vocês, né? Tanto na condição de você ver as aulas, como elas estão dispostas, né? Qual que é a nossa intenção? De que você tenha uma vida transformada como o bordado fez isso na minha vida. Eu transformei a minha vida profissional, a minha vida emocional, como um todo, com o bordado, né? Ainda que eu tenha os meus momentos, todos nós temos os nossos momentos, eu tenho sentido, né, cada vez mais de que o bordado, ele faz com que você tenha mais controle nas suas emoções, né? Você busca mais concentração. Eu sempre estou buscando aprimorar os meus conhecimentos, não só pra passar pra vocês, mas pra mim mesma, entendeu? É isso que eu quero. Eu quero sempre estar aprendendo. Então, eu sou uma consumidora, sim, de cursos online, né? E aquilo que eu acho que é interessante pra eu estudar mais, eu vou mesmo, faço um sacrifício e fico me dedicando a esse tipo de conhecimento a mais pra mim, né? Pra eu poder também fazer o quê? Passar pra vocês. Passar pra vocês.